Olá, no JN a Família Real marca para o dia 19 o funeral da Rainha Elizabeth II. Será o primeiro com honras de Estado no Reino Unido desde a morte do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, há quase 60 anos. Charles III foi oficialmente proclamado rei. No Brasil, no Pará, sobe o número de mortos em um naufrágio. Em São Paulo, seis pessoas não resistiram a um incêndio numa casa de repouso. A estiagem prolongada no Acre provoca racionamento de água e mais incêndios florestais. Médicos e cientistas se unem numa campanha para impedir que as fake news atrapalhem a vacinação. Tem os gols do sábado do Campeonato Brasileiro. E Rock in Rio, a expectativa para hoje com o show de Coldplay fechando a penúltima noite. No JN, às 8h55, horário de Brasília, logo após a propaganda eleitoral obrigatória. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Nacional. Todas as pesquisas já mostram Soraya crescendo. Ela não está do lado de ninguém que faz o que é errado. Agora, você que também é a favor do que é certo, já tem em quem votar. Soraya! Nas redes sociais, as pessoas perguntam. Soraya, você se elegeu com o apoio do Bolsonaro. Por que você rompeu com ele? Em 2018, eu me elegi sim com o apoio do Bolsonaro. Eu trabalhei para ele, eu votei nele. Mas como milhares de brasileiros, eu também mudei de opinião. Eu mudei de opinião depois que eu vi as barbaridades que ele fez na condução da pandemia, na maneira desrespeitosa como ele trata as mulheres, nas denúncias de escândalos de corrupção da família e dos amigos. Eu continuo a mesma pessoa. Desde 2013, eu luto contra a corrupção, em favor da liberdade econômica e da prosperidade do povo brasileiro. Foi Bolsonaro quem traiu esses valores. E Lula? Você é a favor ou contra? Eu sou absolutamente contra o PT e contra o Lula, o seu maior líder. Em 2013, quando eu resolvi sair da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem, dos que fazem o certo, eu fui protestar contra toda a corrupção que o PT significava ali naquele momento. Com quais apoios você pretende governar? União Brasil, o meu partido, é o maior partido desse país. Nós não vamos ter dificuldades, não. Nós teremos, sim, muito apoio para aprovar os melhores projetos para os brasileiros. Você chegou de última hora. A sua candidatura é pra valer? Se a minha candidatura é pra valer, a minha que é. Pessoal, o jogo só começou. E você que tá aí, que é a favor do que é certo, se você quiser, você muda o rumo dessa eleição, sim. O voto é seu, não é de mais ninguém, não. Vote em quem você acredita que vai fazer o certo. E eu tenho razões para acreditar nisso. Em 2018, eu nem aparecia nas pesquisas. E fui eleita senadora da República. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya presidente. Soraya! Vamos combinar. O nosso Brasil nunca passou tanta vergonha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você realmente tem orgulho do candidato em quem vai votar? O Brasil que queremos é possível. Mas precisamos votar com coragem. E parar de escolher sempre o menos pior. Vem com a gente. Vai de 30. Agora é vinda, vai, Felipe presidente. Esse é o Brasil da esperança. O Brasil que não quer armas nem violência. O Brasil que luta por dias melhores. Que espalha e recebe amor. O Brasil da educação pra todos. Da saúde pra todos. Da oportunidade pra todos. Porque todos merecem ser felizes. Esse Brasil está em cada canto. Está em você também. O Brasil que cansou do ódio. Esse Brasil é maioria. E vai voltar a ser de todos os brasileiros. Eu queria que você, meu companheiro e companheira, que estão aí sentada no sofá, conversando comigo, eu queria que vocês compreendam o seguinte. O Brasil não tem essa cultura. O Brasil não tinha essa cultura de pregação do ódio. Você tinha os partidos que divergiam, você tinha os partidos que brigavam. Ou seja, você substituiu a alegria da política, a alegria da divergência, a alegria do debate, pelo ódio. Não é assim a política. A política, na verdade, ela é um debate de ideias. Você defende as suas ideias. Se você ganhar, você vai governar com as suas ideias, colocar em prática o seu programa de governo. Agora aqui no Brasil foi transformado em ódio. O discurso de ódio não contribui em nada, né? Tem que ter um pouco mais de amor, porque ele ainda não está muito dividido, está tendo muita briga. Espero que com o Lula o Brasil se una mais. Eu sou uma pessoa que tenho 76 anos de idade. Já vivi tudo que o Lula não poderia viver na vida. Eu não tenho espaço para ódio. Eu não tenho espaço para vingança. Eu não tenho espaço para não acreditar que amanhã vai ser melhor. A vida, ela tem que ser feita de alegria, de esperança. E o teu gesto tem que ser para isso. Lula tem propostas para todos os brasileiros. Com salário mínimo forte, teremos reajuste sempre acima da inflação. O Empreende Brasil vai facilitar o crédito ao micro e pequeno empreendedor. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. O Mais Universidade vai ampliar o acesso dos jovens ao curso superior. E com o Desenrola Brasil vai dar para renegociar dívidas com juros baixos para limpar o nome no SPC e Serasa. O Lula foi o que consertou esse país aqui em oito anos. Foi o melhor da história, indiscutivelmente. O Brasil vai estar a ser o que era antes. O único presidente que tem condições para isso é o Lula, sem dúvida. Na hora que você ganha as eleições, você precisa chamar todo mundo e falar A gente, agora é o seguinte, agora o Brasil é de todos. Nós vamos governar para todo mundo. Você não precisa gostar de mim, mas você vai ser tratado com o respeito que eu trato aquele que me aplaude. Porque esse é o papel do presidente, é o papel do maestro. É o papel da pessoa que tem grandeza de ser humilde diante, inclusive, dos seus adversários. Vou botar Lula e Alckminis. Vai ser uma parceria boa, né? Com certeza vai ajudar muito. Então a gente tem que se unir para ir em frente. E com certeza será um governo de todos e para todos. É esse país que eu queria convidar você, companheiro e companheira, a ajudar a construir. Sabe, não brigue com a sua família, não brigue com o seu filho. A gente não pode fazer da eleição uma guerra. A eleição, a gente, sabe, não coloca na U no ódio. A gente coloca o amor e a esperança quando a gente vota. Faça isso que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Lula lá! Um acidente, aos 26 anos, tentou me parar. Quebrei o pescoço, perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Não conseguia mais respirar sozinha e ainda perdi a fala. Só que conquistei coisas que eu jamais imaginei que poderia ser possível. Fundei uma ONG, fui secretária municipal da pessoa com deficiência, cumpri dois mandatos como deputada federal e agora eu sou senadora da república. Hoje, 28 anos depois do meu acidente, eu estou aqui na ONU como a primeira representante brasileira no Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E eu sigo em movimento pelo Brasil que eu acredito. Por isso que eu aceitei ser vice-presidente da Simone Tebbit. Para unir e construir com amor e coragem o Brasil que a gente acredita. A Mara representa exatamente aquilo que nós queremos. Deixar claro que no nosso governo, ninguém, absolutamente ninguém vai ficar para trás. Enquanto eles dividem o Brasil com ódio, nós vamos unir o Brasil com amor. Simone e Mara, juntas, nós vamos reconstruir o Brasil de verdade. Educação inclusiva. Crianças estudando e aprendendo juntas. Reabilitação como direito fundamental. E trabalho com apoio, igualdade de remuneração e acessibilidade para todos, em todos os lugares. As calçadas, prédios, no transporte, nos produtos e nos meios de comunicação. Juntas, com amor e coragem, vamos fazer um Brasil para todos. Vote na mulher! É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é Simone, vote na mulher! É 15, 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 é Simone, vote na mulher! Simone é 15, nela eu vou votar! O Brasil está comemorando 200 anos de independência. E a gente foi para a rua comemorar esse passado. Mas, também para dizer que Brasil a gente quer para o futuro. É por eles que nós estamos aqui. Pela história do nosso país e a construção do futuro dessa nova geração. O futuro é das crianças e dos jovens. Por isso a gente está aqui hoje. O presidente lá no Palanque, ele representa o nosso futuro, né? Tá vendo essa galera toda aí? Tem pai, tem mãe, tem tio, avô, avó, tem a juventude, as crianças. Isso é a família. E todos querem a mesma coisa. Um Brasil decente e seguro. O Brasil que eu quero para os meus filhos é a liberação das drogas. O Brasil que eu quero não pode mais ter roubo nem corrupção. É o que nós estamos precisando nesse momento, união das famílias. Buscar um futuro melhor para os nossos filhos e para as nossas famílias. Hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus. Um governo que defende a família. Somos uma pátria majoritariamente cristã. Que não quer a liberação das drogas. Que não quer legalização do aborto. Que não admite a ideologia de gênero. E um presidente que deve lealdade ao seu povo. Viu só? O povo sabe o que quer. E está cheio de candidato que aposta na fraqueza das pessoas. Mas Bolsonaro aposta na nossa força. Esse é o presidente que a gente quer. Que olha para o futuro. Quando você vota em Bolsonaro, sabe em quem você vota? Vota em mim. Vota em mim. Vota em mim. Vota em mim. Vota nele. Vota no Bolsonaro 22. O Bolsonaro. Bolsonaro presidente Pelo bem da família, compare e vote Essa pauta da família, a pauta dos valores É uma coisa muito atrasada Eu já assumi o compromisso de transformar a educação pública brasileira Numa das dez melhores do mundo Para permitir que nossos jovens possam ser o que quiserem O programa Internet do Povo tem o mesmo objetivo Porque sem uma boa internet, o jovem de hoje vai ter menos oportunidades lá na frente Com a Internet do Povo, vamos financiar a compra de smartphones em 36 vezes sem juros E instalar redes Wi-Fi em áreas comunitárias Vamos também oferecer cursos gratuitos para formar técnicos em informática, gamers e youtubers Porque esse é um mercado de trabalho que não para de crescer Esse programa completo e ao vivo vai ser transmitido a partir das 20h45 na sirotv.com.br Acesse e descubra um novo jeito de ver e debater política Nós somos uma nação cristã Nós não somos uma nação escrava das ideologias socialistas e comunistas Votem no 14, porque vocês estarão oferecendo ao país Homens e mulheres que vão dedicar a sua vida a manter esse país longe dos comunistas, longe dos socialistas Você também quer um Brasil independente? Então vamos juntos! Vote 14! Sou Aline Maria, mulher negra, nordestina e trabalhadora Precisamos ocupar o Congresso Nacional Vote 5051 Pequena de luta Sou Antônio Gonçalves, médico e candidato a federal para ajudar Lula a derrotar Bolsonaro e defender o SUS Vote contra o governo Antônio Gonçalves 5013 Como deputado mais jovem do Maranhão, fui eleito como um dos melhores parlamentares do Congresso Nacional Autor da primeira emenda à reforma da Previdência, eu sempre estive ao lado dos trabalhadores e daqueles que mais precisam Sou Marreca Filho, candidato à reeleição para deputado federal e meu número é 5122 Peço seu voto aos nossos deputados federais da nossa coaligação A estrada de ferro Carajás antes deixava apenas problemas à população Agora, com a nossa luta, recebem compensação financeira por serem afetados pela mineração, beneficiando os maranhenses Federal é Cleber Verde, 1010, governador, o Everton, 12 Obrigado deles! O que te motivou e o que você já conseguiu? Olha, só no Maranhão são mais de 7 mil pessoas com autismo E mais da metade delas são famílias carentes Nós ajudamos a tornar realidade o benefício de um salário mínimo para eles Conto com o seu voto! Gil Coutrin é mil! Sou Ed Lázio e quero continuar sendo seu representante na Câmara Federal Durante esses 4 anos de mandato, destinei diversos maquinários agrícolas, caminhões e recursos Que foram essenciais para pequenos produtores e empreendedores do nosso Estado E intensifiquei esse trabalho durante a pandemia, quando mais precisar Para continuarmos trabalhando pelo povo do Maranhão, vote Ed Lázio 5533 Para deputado federal e Edvaldo 555 para governador Conto com você! Meus amigos e minhas amigas do Maranhão Sou o doutor Mário Braga, médico neurocirurgião E candidato a deputado federal com o número 5535 Tenho 20 anos de serviço prestado no nosso Estado Principalmente para a população menos favorecida Para deputado federal, doutor Mário Braga 5535 Conheça agora nossos candidatos para deputado federal E este é meu time campeão A minha família Sou o candidato a deputado federal pelo esporte Meu número é 2344 Pelo direito à criança e adolescente Mulher negra por políticas públicas Pelo direito à igualdade das mulheres Por mais cultura, educação e cidadania Regue para a inclusão social e o fomento do turismo Note 2313 Minha gente, meu nome é Samara Benício Candidata a deputada federal Luto por um Maranhão Com menos desigualdade e mais oportunidade Meu número é 2315 Vote nos candidatos do Brandão e do Flávio Dino Começa agora o programa dos candidatos a deputados federais do MDB Eu amo a cultura do Maranhão e fiz muito por ela Como deputada federal, vou fazer muito mais Oi, sou Kelly da Enfermagem, 1512 Sou a deputada federal Na pandemia estivemos na linha de frente E fomos reconhecidos por cuidar da sua saúde Agora quero continuar cuidando como fiz pelo nosso piso salarial Defendo o SUS e a enfermagem Com bons salários Lei do repouso digno das 30 horas Aposentadoria é digna Os profissionais da saúde vivem melhor e lhe atendem melhor Para cuidar da saúde, vote para a federal Kelly da Enfermagem, 1512 Vote nos candidatos do Brandão e do Flávio Dino Sou Pedro Amengol, 1347 O candidato deputado federal do Lula na Baixada Maranhense Sabemos que a vida do povo piorou E preciso do seu voto Para ajudar Lula a fazer aquele tempo bom voltar Com prosperidade, paz, defesa dos correios, das estatais, dos servidores públicos e dos direitos do povo Vote 1347 E vamos junto com Lula libertar o Brasil Olá amigos, sou Franço Ila de Balsas Candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores Queremos um Maranhão mais desenvolvido Precisamos investir na região de Balsas Estruturar o campus universitário de Balsas Com curso de medicina, medicina veterinária e o curso de direito Lula presidente Brandão governador Franço Ila 1300 A voz de todos Olá, me chamo Daniel, conhecido popularmente como Foca Nesta eleição eu peço seu voto de confiança Para que juntos possamos lutar por um Maranhão melhor Lutaremos por mais saúde, educação, emprego, esporte e lazer Não estou aqui para prometer nada Mas juntos faremos grandes projetos e programas para o desenvolvimento social do Maranhão Então, deixe de fuchico, deixe de fofoca Vote em Foca 6524 Sou Laésio Bonfim E peço teu voto aos candidatos a deputados do PSC 20 Aluísio Mendes, 2020 Jaconias Moraes, 2011 Vote Fábio Macedo, 1919 Quero ser deputado federal para lutar pelo combate à depressão E continuar a nossa luta pelo gás natural, como combustível veicular Vote Fábio Macedo, 1919 Sou Sérgio Frota, empresário e presidente do Sampaio Corrêa há mais de 15 anos Para lutar pelo esporte na Câmara Federal, peço seu voto de confiança Sérgio Frota, 1945 Sou candidato a deputado federal e pretendo continuar os projetos sociais voltados para a família E potencializar os resultados da juventude maranhense Pastor Caléu, 9023 e Weberto 12 Vote nos candidatos do Brandão e do Flávio Dino A melhor forma de homenagear São Luís é trabalhando por ela Por isso, destinei nesse primeiro mandato mais de 10 milhões de reais em emendas Vira do Pindaré, deputado federal, 4 mil Vote 40 É para defender o consumidor, as pessoas com deficiência e a causa animal que sou candidato a deputado federal Duarte é 4010 E aí, bora resolver? Bora resolver Vote 40 Iniciei a construção do novo socorrão de Imperatriz e destinarei recursos para o seu funcionamento Vote Cleiton Nolito, 4011 para deputado federal Vote 40 Sou Igor Almeida, candidato a deputado federal de Chapadinha e quero representar meu povo, nossa cidade Vem com a gente Vote 40 Você sabia que no Maranhão, de cada 10 pessoas que aqui vivem, 7 ainda passam fome? Você sabia que a cada 44 crianças que nascem, uma é autista, lutar contra a fome e a favor da educação e inclusão é a minha missão de vida? Vamos mudar esse jogo? Para deputado federal, vote Valdir Maranhão, 1200 Governador Weberton, 12 Mulheres de luta, temos um papel importante na sociedade e também na política Por isso, vamos em busca de um Maranhão de oportunidades Para federal, Jacimara, vote 1221 Governador Weberton, 12 Oi Maranhão, peço licença para falar com você, com você, com você também Que não aguenta mais má gestão, politicagem e gente que não ouve você Por isso eu estou aqui Para federal, vote Mayara Rego, 7776 Para ouvir vocês E para governador, Simplício Araújo, 77 Olá, sou Remy Soares Médico, candidato a deputado federal Busco valorização para os profissionais na área de saúde Quero ser o representante da juventude na Câmara Federal Vote 1144 Trabalharei em políticas públicas inclusivas, dando acessibilidade para todos Juntos vamos criar iniciativas, buscando melhorias na saúde pública E garantindo os recursos necessários para hospitais e clínicas Vote Amanda Gentil, 1100 Quem foi o deputado que conseguiu recursos para asfaltar dezenas de bairros em Pinheiro? Qual foi o deputado que buscou dinheiro para a reforma da barragem de Pericumã Que garantiu que centenas de famílias não perdessem suas moradias no período de inverno? Qual deputado que cumpre cada compromisso? Você sabe, trabalho tem nome, compromisso também Deputado Federal André Fufuca, 1111 Olá, eu sou Magrado Barros, ex-prefeito de Viana e candidato a deputado federal Enquanto prefeito, conheci de perto a necessidade da população vianense Atuei no desenvolvimento educacional e criação de renda para o nosso povo Agora, quero fazer muito mais por Viana e pelo Maranhão Por isso, no dia 2 de outubro, vote deputado federal Magrado Barros O número 4445, governador Carlos Brandão e Lula presidente Iniciamos nossa jornada rumo à Câmara Federal Com muita fé de que teremos uma campanha vitoriosa Nós mulheres somos maioria no Brasil Mas infelizmente, minoria em alguns lugares de representatividade no nosso país Por isso, defendo políticas públicas que fortalecem a educação, a saúde, o esporte e lazer A assistência social para todos e o auxílio e proteção às mulheres Sou Vanessa Murat, candidata a deputada federal E quero seu voto para chegar na Câmara e te representar Vote 4411 O Auxílio Brasil está ajudando milhares de maranhenses a botar comida na mesa todos os dias E eu tenho muito orgulho de ter sido relator na LDO Da proposta que garantiu que o programa saísse do papel Hoje, o benefício de 600 reais é uma realidade na vida daqueles que mais precisam A minha luta agora é para que esse valor seja permanente O benefício tem que continuar E eu vou lutar para isso Porque o meu compromisso é continuar ajudando os maranhenses Juscelino Filho, 4410 O nosso trabalho é para a construção de um novo Maranhão Pois não podemos aceitar um Estado que possui uma das maiores diversidades de riquezas E ao mesmo tempo considerado um dos mais pobres do Brasil Pela mudança, pela renovação, pela valorização profissional E uma segurança pública de qualidade Vote para deputado federal Coronel Egídio 4455 União Brasil Teatro Rocha, candidato a deputado federal Com o número 3055 Para deputado federal, vote Antônio Flávio 3012 Vote doutor Ionara, sua deputada federal 3030 Deputado federal Começa com o 22 P.E.A.L.I. Com o Everton, vamos valorizar a educação Reativar o primeiro emprego E promover políticas públicas que assegurem a proteção de nossos idosos Sou o candidato a deputado federal Luciano Galego, 2212 Governador, o Everton 12 P.E.A.L.I. Olá, sou a Cileia Fernandes Advogada, mãe, mora em Raposa Acredito na política de propostas Sou candidata a deputada federal Em defesa do nosso Maranhão Mas, sobretudo, em defesa de você, mulher Precisamos de mais políticas públicas Voltadas para nós, mulheres E a nossas famílias Vote 2245 Conto com vocês Boa noite Boa noite Boa noite